Fala galera, aqui quem fala é o Peck e começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike E galera, dessa vez a gente vai jogar um mapa bem interessante, infelizmente é um mapa single player Mas o Mike está virando minha tela aqui e a gente vai jogar um mapa bem legal Que qual é o objetivo desse mapa, moço? Galera, indiferente dos nossos mapas, nosso objetivo é quebrar tudo, moço Exatamente galera, esse mapa funciona de uma maneira um pouco diferente Um jogador, que no caso é uma inteligência artificial, vai estar mostrando pra gente um mapa E o nosso objetivo é simplesmente tentar quebrar toda a criação que ele está mostrando Então o nosso objetivo é simplesmente quebrar o mapa, essa é a ideia, destruir o mapa, entendeu? Então vamos começar lá Então pra começar a gente tem que apertar um botão e ele fala aqui ó Esse mapa é pra mostrar a construção que eu fiz e mostrar como ela é feita Espero que goste Aperta o botão e ele fala assim, oi bom dia Oi bom dia não, oi tudo bem Meu nome, eu vou mostrar o mapa pra você Que eu sou a pessoa que vou mostrar o mapa pra você e tudo mais Pode ser, eu vou carregar algumas coisas e já te teletransporto pro lugar Dedo nada, tá vendo essa letra preta? Mais escura Mandou uma mensagem que pra mim é meio difícil de ler, né Mike? Mas ele tá falando assim Ah, seria interessante quebrar o mapa, coisas dos gêneros Com que é difícil de ler, você consegue ler? É meio difícil de ler porque a fonte é preta, né? Mas esse carinha meio que tenta dar ideia pra você quebrar o mapa desse carinha que tem a letra azul, né moço? Exatamente, ele vai ser como se fosse Sabe aquela coisa de filme que tem o anjinho e o diabinho aqui do lado, eles ficam conversando Sabe aquela coisa de filme? Ele é o diabinho, né? É, vamos falar assim, é desse jeito, né? Então, beleza Ele falou que eu posso fazer o que eu quiser aqui e sentir a vontade pra conhecer esse ambiente aqui Então o nosso objetivo é botar fogo nisso tudo Ok, com o que a gente começa? Botar fogo em tudo Beleza, galera, vamos lá Tem baús aqui Ok, tem uma coisa na fornalha Ok, um tique qualquer Não queime ele E use, é, e você pode usar ele porque você não pode quebrar clay Mas, ó, não, queime Blake Cray Então é um stick que a gente pode usar pra quebrar clay Tem clay aqui, ó Tem clay, você pode quebrar essas clays Ah, isso é bom, né? Olha Olha só, que louco Que lugar é esse aqui? Eita Olha só, tem um monte de coisa aqui Caramba Essa casinha dele me lembra aquele lugar lá do Minecraft Store Mode Aquela construção do Nether Aqui é tudo meio falso, assim, tá vendo o cenário? É verdade, hein Ó, tem outra clay aqui, hein Pior que lembra mesmo, né? Olha aqui, ele falou assim Ah, você encontrou minha fazenda Eu planejo usar isso aqui pra conseguir É, não, é Ah, o plano dele é que ele usava isso aqui pra conseguir coletar alguns recursos e tudo mais Só que, enfim Vai traduzindo aí, moço Enquanto eu vou pegando as coisas que eu vou chamar Eu vou tentar traduzir aqui, tá meio rápido Achei uma, 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 uma pena Então pelo jeito ele usava isso aqui, a fazendinha dele Tá mostrando, ele não percebeu qual que é o meu plano, né? E a vozinha ainda falou aqui pra mim Que ela falou Caramba, é difícil de ler isso A vozinha do mal é difícil, mas tem que colocar no fundo, claro Ele não liga pros animais e tudo mais Ele falou alguma coisa com a, com a, com a, com as galinhas e tudo mais Com as galinhas Ele tentou alimentar as galinhas com algo que não devia, né? Né, enfim, é E ele, e ele acabou deixando que alguma galinha morresse Então é por isso que a gente encontrou a pena aqui Daí o cara falou Pô, ele odeia os animais Esse cara não sabe o que tá falando Bom Vou abrir o baú aqui que eu não abri também, né? Não sei porquê Enfim, vamos abrir o baú Ó, encontrei um arco aqui, hein Um arco frágil E também um flint, né? Vamos ver aqui Ah, então você pelo jeito que encontrou o que era pra ser Um lugar pra treinar arco e flecha Treinar arco e flecha Arquearia Ó, entendi Olha só Ó, que da hora, hein? Enfim Como você pode ver Eu existia a ideia de fazer esse lugar de arco e flecha e tudo mais Porque, enfim Eu estava bloqueado Então eu não tô aqui no arco, ok? Porque ainda nem tem como terminar, tá vendo? Não tem, tipo, um arco Um lugar pra você ter um botão, né? Não tem um lugar pra tirar, né? Né, então Daí o cara falou assim Galera, é difícil de ler o que ele tá falando, hein? Rapaz, é difícil de ler esse cara, hein? É difícil mesmo Nem eu tô conseguindo Não vamos ler ele, não Vamos ler essa voz pra cima, não Vamos agir por nós mesmos, galera Vamos lá Então a gente tem que quebrar o mapa Vamos lá, gente Vamos quebrar tudo Vamos quebrar tudo O mapa é bem legal, ó Então vamos, então, colocar aqui, no caso Flint O stick Pra gente poder fazer o arco E quebrar tudo com a flecha, né? O arco e flecha A flecha não quebra muito, vai muito estrague, não Enfim, não sei o que você pode fazer Temos, então, quatro flechas que a gente faz com as flechas A gente precisa descobrir Tem que acertar algum botão, provavelmente Tem um botão aqui, tem um botão aqui Ali, ó, ali, ó Tá vendo? Acerta Acertei o botão Boa Ó, ele falou assim Eita, tá ficando mais frio aqui Pelo jeito E a voz do meu pensamento Aquela, o diabinho do ladinho Falou assim Falou assim Eita, que da hora Aí, ó Sempre coisa errada, né? Da hora mesmo, hein? Olha só, tá chovendo neve Bom, aqui é um parkour Já saquei Eita, sai que você vai ser bom nesse parkour Nossa, cara Ó, peraí Concentra Rapaz Vou concentrar Segura o shift Se você não escorregar na bordinha Quando você for fazer o parkour Aí, boa Boa Aqui, Mike Aqui é profissional, né? Hum, profissional Esse pulo Isso não dá conta, não Boa Boa Tá quase Uh Apertei o botão Eita, bom Ah, agora A temperatura Está mais normal Que estranho Enfim O que que você abriu? O cara perguntou pra mim Deve que abrir uma passagem Será que eu pulo agora? Apertei o botão Acho que não tá tudo certo, né? Pode pular Apertei o botão Tá pronto Apertei o traves pra confirmar, né? Ah, não Ele falou a mesma coisa Bom, a temperatura agora Está normal Estranho, né? Alguém apertou alguma coisa Que não deveria Olha, abriu uma coisa aqui, hein? Abriu um lugar diferente aqui, hein? Ah, isso é um deserto, né? Ih, rapaz É um parkour ali Pra chegar ali em cima Com o cactus Parkour com o cactus É excelente, galera Porque você vai levando dano Enquanto você está tentando Fazer o parkour O que é ótimo Nossa, é difícil Porque você pode cair também, né? Né, então Caramba, é difícil Nossa, olha isso Olha É um parkour chatinho, né? Meu pai Caramba Peraí, eu tenho que fazer esse pulo Meio difícil esse pulo, hein? É, eu não consigo fazer o pulo Porque eu estou levando dano Ah, você vai ter que conseguir Porque esse cacto aí É que foi posto por ele Então quer dizer que funciona Eu não consigo pular Galera, é difícil pular demais Quando você está levando dano pelo cacto Calma aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá A gente tem que conseguir Vamos treinar Calma Aí, vamos calma Tem também que quando você levar o dano Pular pra lá de novo Será que eu pulo aqui? Sim Ali, ali, ó Ai Eu não consegui pular Caramba É difícil, é difícil É difícil Pior que não é eu que não pulei Eu pulei, só que eu levei dano na hora que pulei Mas espera levar o dano Depois você pula Senão você vê que dá um pulinho Aqui, beleza Ah, não Não, 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 não Aqui, vamos lá de novo Você quer uma mão ou duas? Eu quero não Eu quero que você tira os cacto daqui Você não quebra os cacto, tem como não Não é mais fácil Ah, não O que eu estou fazendo de errado? Você viu? Eu não consigo pular ali Acho que você está vivendo errado Porque você está vivendo errado Eu estou vivendo errado Estou fazendo tudo errado Mas por que tem esse bloco aqui? Para que serve? É um descanso? Ok, vamos lá O que eu faço? Eu pulo, eu vou pela lateral O que eu faço para pegar esse aqui? Vou pela lateral e pula Assim? Boa que você não está levando muito dano Então, boa Subi Beleza Ok, calma aí Agora eu venho aqui da lateral Eu saio correndo Pulo Ai Caramba, eu ainda não cheguei no topo Eu ainda não cheguei no topo Nossa, você vai ter que pular aqui Bloca ali, Peck Oh, que difícil, hein Eu vou ter que pular aqui, ó Vai, Peck Pula Ai, pula Nossa Boa, boa, boa Conseguimos, beleza Vamos apertar o botão Apertou Eita Hã? Ele falou Ah Is dead Ah, não Ele falou Não Vamos ver o que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Qual a casa dele pegou no foco Boa, 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 boa Meu Deus Eu vou falar como se fosse ele Olha o que aconteceu Você colocou a minha casa em fogo Outra coisa para eu consertar Deixa eu ver Foi perto Para de bagunçar o mapa Para de bagunçar o mapa, né E ele fez uma das nuvens cair Bom, beleza Ok, não destruímos o mapa E ele deixou a aguinha que fez correr Obviamente Seu objetivo está completando Tem que arrebentar tudo nesse mapa E eu vou arrebentar tudo mesmo Eu vou arrebentar tudo mesmo Então nem não Vou arrebentar Olha, dá para subir na nuvem Dá para subir na nuvem Parcour nas nuvens, hein Mas é que Por aqui será? É Ok, vamos lá Você acha que essa nuvem Foi colocada aí por acaso? Acho que não Né, então Vamos ver Olha aqui A gente passou por ali O deserto Boa Putz, isso aqui é possível? É, isso aqui é difícil Putz Nossa, caiu Peraí, tem uma outra coisa ali Ali, ó Para lá ali Tá vendo? Eu quero saber o que é Bom, vamos subir de novo nisso aqui, né A gente tem que quebrar o mapa, galera O objetivo nosso é quebrar o mapa aqui Olha, começamos pela casa Nossa, eu quero que você explode a tudo Vou tacar lava em tudo isso aqui Vou fazer tudo isso aqui Pegar fogo Vou embora O cara vai me banir desse mapa Que nem é possível Ele vai criar uma maneira De ser possível Até porque Ele é um bom de bloco Eu lembro de uma época Eu lembro de uma época Que nós fazemos um trem desse Todo mundo teve essa época de punk, galera De grifar tudo No Minecraft Nossa, galera Bem no início do canal Mesmo eu peguei Entrar no servidor Quebrar Eu só recri É isso que a gente fazia A gente fazia isso, galera No começo do canal A gente entrava em servidor Para ficar quebrado Era aqui Era aqui que tinha o buracinho Era do outro lado Acho que era do outro lado Olha lá Tem um botão ali, ó Olha lá o botão lá Ah, é verdade Boa, boa, boa Mas esse botão não dá para você tirar, não É só o de madeira que dá Ué, mas eu perdi meus arcos? Eu usei quantos? Um, dois Não usei dois, um Você ganha quatro Acho que sumiu Será que quando eu estou aqui Um acertei ali Ele desapareceu? Eu acho que fui Porque talvez eu tenha que chegar E apertar o botão Por conta própria? Acho que é Boa Apertei o botão Foi O que você fez? Você desligou o sol Você desligou o sol? Ele gritou assim comigo Não Não, não acredito Putz, agora eu consigo ler Nunca o que o cara falou Eu não vou deixar Eu não vou deixar Acabar dessa maneira Você, eu Se você está bagunçando Meu mapa Ai, caramba Se você está bagunçando Meu mapa Eu vou bagunçar você O que é isso? Não tem Eu não tenho Nossa, morreu Ah, mas aí que está Eu spawnei agora Com uma espada É certeza que o cara lá Que está me ajudando Lá Que é o Olha, olha Galera, olha É uma guerra de Egos Ui, a Tirei caindo O que é isso? Vai Por que você não desiste logo? Use o barra-kill assim Deixa eu ver O Kipsmine é a cara do mundo Matou o Kipsmine Você matou ele, Peck Eu matei ele? O Kipsmine é verdade, hein Caramba Nossa, por que está saindo um fogo dali? Eu não sei Está ficando vermelho Olha, tem um negócio aberto ali Corre, Peck Você está em slow ou é impressão minha? Eu estou Por 10 segundos Eu vou esperar passar o slow Vou entrar aqui dentro Nossa, está muito slow Bom, beleza A gente está quebrando o mapa inteiro O cara está ficando realmente Caramba Bravo comigo, né Vamos entrar aqui Vamos ver o que vai dar O cara deixou o inimigo dele Esse cara Que caleta escura Né Eita, você pode quebrar esse bloco Eita, saímos do mapa Saímos do mapa? Então quer dizer que consegui Quem está escrito aí? Deixa eu ver Eu acho que Essa parede Ah, era para sair aqui O cara está escrevendo mais fácil Ah Putz Ok Beleza, galera Então em outras palavras Não era para a gente ter quebrado essa parede Ok, então Opa Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Apertão Voltamos Voltamos Ninguém viu Ninguém viu Apertamos o botão número Aí, boa Ah, entendi Ah, peraí Meu Deus Peraí Opa, calma aí Peraí Quem mandou se quebrar a parede Ah, que caralho Galera, como que eu vou saber Que o cara vai ter a fonte do Minecraft Mais maluca do mundo Beleza Deixa eu ver Eu acho que é assim que a gente pode dizer Que é o fim, né Eu acho que isso não desencoragem ele De fazer outros mapas De outras maneiras, né Até porque Enfim Ah Ah É, pelo jeito acabou o mapa Ah, mas ele falou assim Mas por que não precisa chegar toda a redstone É É, olha toda a redstone Então essa aqui foi a redstone Que tinha envolvendo no mapa inteiro Olha aqui Aqui foi onde a gente spawnou e tudo mais Legal, hein Pelo que eu entendi Esse mapa era meio que um cubículo Que o cara tentou recriar o mundo De uma maneira artificial E você estava preso lá E seu objetivo era sair Para o mundo real E viver a vida Como todo mundo Ou era simplesmente a gente quebrou o mapa Exatamente, galera Enfim, galera De qualquer jeito Foi um mapa um pouco diferente Meio estranho, meio confuso Mas acho que a ideia dele foi legal De a gente ter que quebrar o mapa Ao invés de simplesmente jogar por ele, né Enfim, galera De qualquer jeito Se vocês gostaram desse vídeo Deixem a minha favorita Lembrando que o mapa está na descrição do vídeo Caso você queira conferir o trabalho aí Do criador desse mapa De qualquer jeito, galera A gente se vê no outro vídeo Que vai sair hoje Vários vídeos E enfim Até mais Tchau Tchau